Você tem 35 anos, quantos anos você ficou envolvido com drogas? Aproximadamente, acredito que eu tenho uns 15 anos 15 anos envolvido com drogas, né? Começou a se envolver com quantos anos? 12 anos de idade 12 anos E qual foi a primeira droga que você usou? Bom, na época, no passado, era a famosa cola de sapaqueiro Com isso, o barinho puxando o outro vai passar com as outras coisas Que fica fraco, ultimamente quando você vai se envolvendo Aquela droga, ela vai ficando fraca pra você e você vai conhecer outra Então é assim, se faz 12 anos começou a se envolver com a cola de sapaqueiro Com 12 anos de idade Com 12 anos de idade Maconha, cocaína, chegou em que ponto da sua vida? Então, a maconha não foi algo que me chamou a atenção Porque deixava sonolento, dava fome Mas chegou a usar? Mas eu cheguei a conhecer, mas não me adaptei Não me enjeitei Que foi uma opção minha também nesse detalhe Mas o problema foi quando entrou na parte pior que foi a cocaína Ah sim A cocaína você conheceu quantos anos de idade? A cocaína eu conheci com 13 anos de idade Então foi rápido Foi logo depois Foi rápido Aproxima em nome de Jesus Eu queria deixar pra você bem caro Que nesse dado momento posso estar passando por outra dificuldade Uma prova E acha que aquilo possa impedir você de estar no curto Que isso possa parar você, te desanimar